GIGANTES CAIRÃO Tem época na vida da gente que somos cercados e atingidos por tantas dificuldades num período tão curto de tempo que o chão parece tremer debaixo dos nossos pés, tamanho o peso que carregamos sobre os ombros, trazendo-nos a sensação de que tudo vai desmoronar e que ficaremos presos debaixo dos escombros, indefesos, feridos e esquecidos. Contudo, não devemos desistir e o segredo para vencer a fase ruim é não nos vitimizarmos. Pararmos de dizer coisas que apenas se tornam profecias e determinações contra nós próprios, tais como, Deus se esqueceu de mim, para os outros as coisas dão certo, mas comigo tudo vive dando errado e ainda outra, eu tenho mais é que morrer. A falta de sabedoria, muitas vezes e em muitas pessoas, acaba sendo uma madre geradora de tolices onde a escolha a ser feita sempre será a desistência e nunca a persistência a fim de que se vença e sejam superados todos os obstáculos que se apresentaram pelo caminho. Na vida dos sábios, tudo é diferente, os desafios, os obstáculos, as perseguições, o que por hora não deu certo, tudo se transforma em motivos para lutar e se esforçar ainda mais, crendo que com afinco, fé e coragem, lá no final, tudo dará certo, fazendo com que alma e coração cotidianamente, celebrem lindas e inesquecíveis vitórias após os combates, em árduas e prolongadas batalhas. Se não te afrouxares no dia da angústia, tua força será grande e gigantes e mais gigantes cairão diante dos teus olhos, por isso, para encerrar mais esta mensagem, posso te dizer seguramente, mesmo que hoje tudo esteja se mostrando escuro e incerto na tua vida, te lembres que Deus, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, são luz e através de tua fé se refletirão sobre ti todos os dias, fazendo com que não te percas caminho afora e que teus pés jamais tropecem em alguma pedra. Se não desistires e de tua boca não sair fogo contra ti mesmo, serás recompensado pelo poder da palavra de Deus, recebendo o galardão de várias conquistas e, coberto por um manto de glória, subirás ao pódium para receberes a tua almejada exaltação, deixando para trás todos os acontecimentos que somente te causaram desprezo e humilhação. Deus te ama e, se não duvidares disso, a felicidade, no formato da mais bela e perfumada flor a cada amanhecer renovadora, desabrochará em tua alma, mente e coração. Deus te ama e a felicidade, no formato da mais bela e perfumada.